Música Da época em que nós começamos a conversar ainda lá em São Paulo, quando você residia em São Paulo, depois eu fui trabalhar no Paraná, fui trabalhar na ADAP, na época, em Campo Morão, em 2004, né? Fez aquele trabalho que todo mundo que está vendo aqui, lembra, está vendo o Lourival Santos, lembra o trabalho que foi realizado na ADAP, aquele Campo Morão, foi na época que o Campo Morão tinha um time profissional, inclusive disputando a primeira divisão do Campeonato Paranaense, né? E hoje nós temos o esporte rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Paranaense, de 2004, 2005 para 2011, você que já trabalhou em várias equipes, trabalhou no extremo sul, no Rio Grande do Sul, né? Como trabalhou no Nordeste, por exemplo, e equipes aqui do Paraná também. Teve alguma evolução tática? O pessoal está inventando mais? O que melhorou no futebol? Ou o futebol de campo, o profissional também está, digamos, sendo mais focado a parte física do que tática técnica? Não, hoje mudou muito, né? Hoje você pode reparar que existe um padrão hoje. Pós-Copa do Mundo, a maioria dos treinadores joga 4-2-3-1, né? Onde você tem uma facilidade de compactação. O que é compactação? O maior número de jogadores mais próximo da bola, você tem essa facilidade, você perde em lateralidade, né? Onde você é forçado a fazer uma dobra lateral. Mas eu entendo que hoje mudou-se muita coisa. No futebol hoje está se fazendo... O preparador físico está deixando de ter a sua importância e passa a se ter hoje mais o auxiliar. Porque hoje a dinâmica do jogo, tanto é que o preparador físico tem que equacionar os trabalhos dele dentro do modelo de jogo do treinador. Então hoje se mudou muito, né? Você pode reparar que o Barcelona faz um trabalho nas categorias de base, onde praticamente não existe parte física, né? Predominantemente, toda a parte física é feita com a bola dentro das diretrizes, dentro da esquematização tática que o treinador exige. Para vocês que atuam nesse cargo de... a profissão de risco também, né? Porque às vezes não é nem que a coisa não está dando cedo dentro de campo, mas qualquer problema que ocorre, ainda existe essa cultura de que até para dar satisfação às vezes para o torcedor ou para determinados conselheiros, quem perde emprego geralmente é o cara que comanda o time, é o profissional que comanda o time, né? Um estado como o Paraná, que você já fixou a residência aqui há algum tempo, não existe um sindicato atuante e tal para que vocês possam ter um apoio, né? Olha, veja bem, não sendo corporativista, eu acho que uma das classes mais unidas que nós temos no esporte é o técnico de futebol. Então, o próprio sindicato dos treinadores, eles têm que... Outras diretrizes, os interesses políticos não têm uma representatividade como os outros sindicatos. Se nós, treinadores de futebol, não somos unidos, então o sindicato passa a não ter essa diretriz sólida para reivindicar os nossos direitos. Então, isso é uma coisa cultural. Haja visto, você pode reparar que antigamente o São Paulo Futebol Clube dificilmente trocava treinador, as coisas eram muito feitas ali dentro do bastidor. Hoje já não, tanto é que veja quantos treinadores hoje o São Paulo demitiu. Então, é a cultura, é a cultura. Infelizmente, é o que eu sempre falo, né? O treinador tem que ter em mente que o futebol é feito de resultado, não de intenção. Aliás, é o quarto técnico do São Paulo este ano, numa temporada, né? Infelizmente. Numa temporada. Dentro da estrutura do São Paulo, dentro do que o São Paulo representa, dentro dos jogadores qualificados, que tem essa rotatividade de treinador, onde cada um tem que implantar o seu modelo de jogo. Então, o jogador vai ter dificuldade. E o campeonato em andamento, que é o Campeonato Brasileiro, que é as melhores equipes do país, onde você tem jogos quarta e domingo, então fica totalmente contraproducente uma mudança. Mas, como você falou anteriormente, né? O diretor tem que prestar conta para a torcida, para a imprensa. Então, às vezes, é pego numa situação onde ele tem que opinar de uma forma não salutar, e sim política. Isso acontece muito. A decisão, muitas vezes, é a política do que qualquer outra coisa. Acontece muito, realmente. Já já a gente volta a falar bastante sobre isso aqui, porque nós temos sindicatos. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem um sindicato forte, mas isso não evita as demissões, isso não evita, enfim, os problemas. E quando a gente fala, não estamos falando só de técnico, assim, que não tem nome reconhecido nacionalmente, internacionalmente, não. Sobra para todo mundo. Lourival, essa briga aí, pelo título, ainda dá para considerar Flamengo, Fluminense, Botafogo na briga? Ou é, polarizou ali Vasco e Corinthians? Não, dá. 21 pontos para disputar ainda. Como eu falei anteriormente, quem faz previsão no futebol é tolo. Mas, fazendo uma perspectiva, eu acho que tem muita coisa. Eu acho que o ponto forte do campeonato brasileiro é a regularidade do Corinthians. Tirando isso, eu acho que vai ter muita mudança aí de colocações. E se o Corinthians não continuar mantendo essa regularidade, aí o campeonato volta a pegar mais fogo ainda. E eu entendo que o Internacional está na sétima colocação, mas com o trabalho do Dorival Júnior, nessas últimas rodadas, vai crescer de produção e vai incomodar muita gente ainda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho